Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. Boa noite, Voivoda. Pedro Piero da Bande. A gente viu um primeiro tempo muito abaixo do Fortaleza. Uma partida até... Um primeiro tempo parecido até com o do passado, contra a BC, vocês levando gol logo no primeiro tempo. Você acha que isso afetou mais o psicológico do seu time ou não? O primeiro tempo, acho que os primeiros 10 minutos afetou. É lógico, não? Começamos com dois goles abaixo. Foram 10 minutos, onde o adversário entrou mais enfocado que nós na partida, mas acho que não afetou anímicamente, porque o segundo tempo foi muito bom. O primeiro tempo, depois dos 10 minutos, se jogou pouco. O primeiro tempo, muita bola longa. Mas quando o time pode jogar, criou opções de gol. Então, acho que afetou por o placar, por 2 a 0, mas acho que não afetou anímicamente. Anímicamente, no segundo tempo, o time respondeu. Tive mais finalizações, muitas opções. Foi um jogo vibrante até o final. Eu acho que essa é a minha avaliação sobre a partida. Boa noite, queria que você falasse do clima, do ambiente. Existia a possibilidade de só ter uma torcida. Ainda bem que as duas torcidas vieram. Queria que você falasse disso, dessa atmosfera do clima aqui no PV. Se tem alguma diferença do Castelão no Clássico. Não, eu achei um bom clima das duas torcidas. É um bom campo o PV. A mim me gosta do Castelão, muito mais gente também. O campo mais grande. Este clássico também o merece que nenhum torcedor fique fora deles. Talvez, há muitos torcedores que querem vir ao campo e não há vagas para todos. Mas é uma boa festa, a das duas torcidas. Boa noite, Voivoda. Lucas Silva, da TV Otimista. Eu queria saber de você em relação a essa desatenção inicial do Fortaleza, tanto contra o ABC, como agora contra o Ceará. E o quanto isso te preocupa para os próximos compromissos do Fortaleza? Contra a Bahia, depois também a Libertadores. Como você pretende também trabalhar isso? Você falou que não afetou animicamente o teu time. Mas como essa desatenção pode prejudicar o Fortaleza nos objetivos da temporada? Pode perjudicar, porque isso significa perder as partidas. As duas partidas, perdemos com o ABC nos primeiros minutos. E hoje também. Porque o time em funcionamento responde. Não sei o que haja em você, mas eu olhei um time no segundo tempo. E o parte do primeiro tempo, depois dos 15, 20 minutos, criando situações, rodando bola, com um adversário muito fechado, fechou bem suas líneas. É difícil jogar assim, mas é o nosso desafio. E o Fortaleza fez um bom jogo a partir dos 15 minutos. Que não alcança, é verdade, porque perdemos 2 a 0. Mas se você me pide um análise de uma partida, o análise é esse. Desatenção, que custa 2 goles. E depois, é muito difícil, mas em um clássico, ou virar. Mas estivemos... O time está muito perto de virar. Essa é a minha visão. Boa noite, Voivoda. Boa noite a todos da sala. Lucas, o show do Portal 1918. Voivoda. Nos dois jogos, o Fortaleza levou o primeiro gol para o lado esquerdo do campo. Primeiro jogo, você estava com o Esteves e com o Tite. Hoje, com o Pacheco e o Sebadios. Como corrigir essa questão do lado esquerdo? E, para a primeira vez, você tem uma semana livre para trabalhar após o início da pré-tepa da temporada. O que você vai fazer de novo para os próximos jogos do Fortaleza? Trabalar, porque se acontece no futebol, tem esse jeito, não? Muitas vezes acontece por lado esquerdo, outras vezes por lado direito. É um jogo, e no jogo há muitas variáveis que acontecem. E uma semana cheia para trabalhar depois de uma derrota. Eu prefiro sempre depois de uma derrota jogar pronto para que a derrota fique atrás, mas temos uma semana e vamos trabalhar do mesmo jeito que venimos fazendo. O resultado não tem que mudar nossos comportamentos. objetivos estão na frente e vamos a ir por eles, porque temos um grupo que responde ante situações adversas. Boa noite, Moivolda. É claro que perder um clássico é sempre ruim, mas, coincidentemente, foram duas derrotas contra duas equipes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é o tipo de recado que essas duas derrotas dão para o Fortaleza nesse início de temporada? Ou me gostou mais esta partida que a partida da OVC. Um aprendizado pode ser, bom, tem que entrar muito mais enfocado nos primeiros minutos, porque isso ou está custando perder as partidas, mas é continuar acreditando, continuar o desafiando, o desafio é esse, continuar o crescendo. Eu confio, porque o funcionamento, o que olhei no segundo tempo hoje é melhor do que aconteceu com a OVC. Hoje é o segundo tempo e parte do primeiro tempo também. Depois do gol, quando tivemos tempo de jogar, que não estava bola cortada, o jogo, o Chimi respondeu com jogo. No segundo tempo tivemos jogo e tivemos finalizações, e tivemos dois ou três finalizações muito claras. Se você lembra, uma de Tiago Galardo, outra de Pikachu, um remate, acho, de Junior Santos, um remate a Travi de Romarinho. Então é isso, mas é um jogo. Muitas partidas temos ganado faltando dois ou três minutos também, mas este Chimi sempre vai para frente. Eu entre tempo falei com jogadores, nós estávamos, os primeiros dez minutos foram ruins, tentamos trocar e os jogadores respondieron. E agradeço, porque eles têm essa virtude, de responder em momentos adversos e ante um resultado muito complicado. Em um clássico, eles colocaram a Fortaleza novamente na partida, até o último minuto. Até o último minuto eu tinha confiança que a Fortaleza podia empatar o jogo. Oi, Voda. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a questão do Lucas Crispim. Você teve o mérito de enxergar naquele momento que ele seria uma boa opção. Na qualidade da bola parada, ele acabou resolvendo, num lance. Mas é a infelicidade de ter a lesão logo na sequência. E foi complicado ali naquele momento? Você perdeu uma opção de substituição, acabou colocando o Samuel. Mas um cara que dá uma assistência, ganha confiança no jogo. Ali foi um momento complicado para vocês também, na busca pela reação? Foi um momento complicado, não somente para mim, mas principalmente para o time. Há muito pouco que fizemos a mudança com o Crispim, dar o gol, da assistência do gol. Mas temos que estar com essa mentalidade, que são coisas que acontecem no jogo, e nesse momento, em um, dois minutos, eu tenho que decidir, e temos que decidir por o Samuel. Entende? Samuel entrou com muita personalidade, jogou, um clásico. E isso, você muitas vezes pergunta, o Samuel, hoje ninguém pergunta por Samuel, e entrou e jogou bem também. Então, isso é um processo, um processo de trabalho, e vamos a confiar em todos os jogadores, que necessitam também um processo, que necessita o time, muito mais o conhecimento, há gente que está chegando nova, mas eu estou bem, com a atitude de resposta ante adversidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.